Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com mais um recebidinho, como vocês podem ver aqui, do Projeto Migs da Ação Online. Eu vou abrir aqui juntinho pra vocês pra gente ver o que veio na caixinha desse mês. Já digo que são produtos bem esterosos, hein? Não sei o que vem, mas são bem... Gente, vocês não vão acreditar nisso, olha, já estou até dando spoiler, né? Quem sabe, sabe, mas peraí, deixa eu virar a gente pra vocês. Vou fechar o cadinho, né? Já deu cadinho vazão, por isso que eu achei que eu não gostei. Olhem isso aqui, gente. Meu Deus! A gelatina modeladora e a ativadora de uva, de miocinho. E o grano de pentear de uva, gente, pelo amor de Deus, a aula online. E o olhinho também, que é lançamento, que é o óleo reparador, super silicone. Esse aqui é o creme de uva. Gente, o cheirinho de uva é real, é real. Até a minha tripé já estava indo no chão de tanta noção, gente. Ai, meu Deus, olha isso aqui, gente. Ai, meu Deus, tudo já funciona pra usar a batinatina. A ativadora de melancia. Pelo amor de Deus, gente, isso vai ficar maravilhoso. Maravilhoso, já pulou a capeta. A ativadora de uva. Salon line, nem o olhinho. Tratamento profundo, sem pesar, e ainda tem proteção térmica. Perfeito! Tchau, tchau.